A partir de hoje, nós vamos dar algumas dicas que irão potencializar as suas chances de conseguir o tão sonhado emprego. E a dica do dia é, para você que ainda não tem cadastro no Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos, é só você ir até o Poupa Tempo levando o seu RG, o seu CPF, comprovante de residência e a sua carteira de trabalho. Bom, as vagas que nós temos na semana serão... E aí, está esperando o quê? Bora trabalhar?